Manifesto anti-dantas e por extenso Por José de Almada Negreiros Poeta de Orfeu, futurista e tudo Basta pum! Basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um dantas É uma geração que nunca o foi É um coio de indigentes, de indignos e de cegos É uma resma de charlatãs e de vendidos E só pode parir, abaixo de zero Abaixo a geração Morra o dantas, morra! Pim! Uma geração com dantas a cavalo é um burro impotente Uma geração com dantas à proa é uma canoa em seco O dantas é um cigano O dantas é meio cigano O dantas saberá a gramática, saberá a cinta, saberá a medicina Saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo Menos escrever, que é a única coisa que ele faz O dantas pesca tanto de poesia Que até faz sonetos com ligas de duquesas O dantas é um habilidoso O dantas veste-se mal O dantas usa cerolas de malha O dantas especula e inocula aos concubinos O dantas é dantas O dantas é júlio Morra o dantas, morra! Pim! O dantas fez uma soror mariana que tanto podia ser Como a soror Inês Ou Inês de Castro Ou o Nortelos Ou o mestre de aviso Ou a dona Constança Ou a dona Catrineta Ou a Maria Rapaz E o dantas teve claque E o dantas teve palmas E o dantas agradeceu O dantas é um cigano Não é preciso ir para o Rocio Para se ser um pantomineiro Basta ser-se pantomineiro Não é preciso disfarçar-se Para se ser salteador Basta escrever como o dantas Basta não ter escrupulos Nem morais Nem artísticos Nem humanos Basta andar com as modas Com as políticas E com as opiniões Basta usar o tal sorrisinho Basta ser muito delicado E usar coco E olhos meigos Basta ser júdas Basta ser dantas Morra o dantas, morra! Pim! O dantas Nasceu para provar Que nem todos os que escrevem Sabem escrever O dantas é um autómato Que deita para fora O que a gente já sabe Que vai sair Mas é preciso Deitar dinheiro O dantas é um soneto Dele próprio O dantas em gênio Nunca chega à pólvora seca E em talento é Pim! Pã! Pum! O dantas nu É horroroso O dantas cheira mal da boca Morra o dantas Morra! Pim! O dantas É o escárnio da consciência Se o dantas é português Eu quero ser espanhol O dantas É a vergonha Da intelectualidade portuguesa O dantas é a meta Da decadência mental E ainda há quem não corre Quando diz admirar o dantas E ainda há quem lhe estenda a mão E quem lhe lava a roupa E quem tenha dó Do dantas E ainda Há quem duvide De que o dantas não vale nada E de que não sabe nada E de que nem é inteligente Nem decente Nem zero Vocês não sabem Quem é a soror mariana Do dantas? Eu vou-lhes contar A princípio Por cartazes, entrevistas E outras preparações Com as quais nada temos que ver Pensei tratar-se de soror mariana Alcofurado A pseudo-autora Daquelas cartas francesas Que dois ilustres senhores Desta terra Não descansaram Enquanto não estragaram Para português Quando subiu o pano Também não fui capaz De distinguir Porque era noite muito escura E só depois de meio ato É que descobri Que era de madrugada Porque o bispo de Beja Disse que tinha estado À espera do nascer do sol A Mariana Vem descendo uma escada Estreitíssima Mas não vem só Traz também o Chamili Que eu não cheguei a ver Ouvindo apenas uma voz Muito conhecida Aqui na Brasileira do Chiado Pouco depois O bispo de Beja É que me disse Que ele trazia calções vermelhos A Mariana e o Chamili Estão sozinhos em cena E às escuras Dando a entender perfeitamente Que fizeram Indecências no quarto Depois O Chamili Completamente satisfeito Despede-se E salta pela janela Com grande mágoa Da freira lacrimosa E ainda hoje Os turistas têm a ocasião De observar As grades arrombadas Da janela do quinto andar Do convento da Conceição de Beja Na rua do Touro Por onde se diz Que fugiu o célebre Capitão de cavalos em Paris E dentista em Lisboa A Mariana Que é histérica Começa de chorar Desatinadamente Nos braços da sua confidente Excelente pau de cabeleira Soror e Inês Vem descendo pela dita Estreitíssima escada Várias Marianas Todas iguais E de candeias acesas Menos uma Que usa óculos e bengala E anda toda curvada Para a frente O que quer dizer Que é Abadeça E seria até Uma excelente personificação Das bruxas de Goia Se quando falasse Não tivesse aquela voz Tão fresca e madiosa Da tia felicidade Da vizinha do lado E reparando nos dois vultos Interroga espessadamente Com cadência Austeridade E imensa falta de corna Vem está aí E de candeias apagadas Foi o vento Dizem as pobres inocentes Varadas de terror E a abadeça Que só é velha Nos óculos na bengala E andar curvada Para a frente Manda tocar a sineta Que é um dó de alma O ouvi-la assim tão debilitada Vão todas para o couro Mas eis que de repente Batem no portão E sem se anunciar Nem limpar-se da poeira Sobe a escada E entra pelo salão Um bispo de beja Que quando era novo Fez breja irices Com a menina do chocolate Agora Completamente emendado Revela a abadeça Que sabe por cartas Que há homens que vão Às mulheres do convento E que ainda há pouco Viram de cavalos E saltar pela janela A abadeça Diz que efetivamente Já há tempos Que vinha dando Para falta de galinhas E tão inocentinha Coitada Que naqueles 80 anos Ainda não teve tempo Para descobrir a razão Da humanidade Estar dividida em homens E mulheres Depois de sérios Embaraços do bispo Aquela deu com atrevimento E mandou chamar As duas freiras De há pouco Com as candeias apagadas Nesta altura Esta peça policial Toma um pedaço de interesse Porque o bispo Ora parece um polícia De investigação Disfarçada em bispo Ora um bispo Com a falta de delicadeza De um polícia De investigação E tão perspicaz Que descobre em menos De meio minuto Que o público Já está farto de saber Que a Mariana Dormiu com o Noel O pior É que a Mariana Foi à serra Com as inscrições do bispo E desata a berrar A berrar Como que eles estavam Marimbando Para tudo aquilo Esteve mesmo Muito perto de estrear Com um par de murros Na croa do bispo No que se mostrou De um atrevimento De uma insolência E de uma decisão Refilona Que excedeu Todas as expectativas Houve-se uma corneta A tocar uma marcha de clarins E Mariana Sentindo nas patas Dos cavalos Toda a alma Do seu preferido Foi qual Pardalita engaiolado A correr até às grades Da janela A gritar desalmadamente Com o seu Noel Grita A subia E rudopia E pia E rasga-se E magoa-se E cai de costas Com um acidente Do que já previamente Tinha avisado o público E o pano também cai E o espectador Também cai da paciência Abaixo E desata numa destas Pateadas tão enormes E tão monumentais Que todos os jornais De Lisboa No dia seguinte Foram unânimes Naquele êxito Teatral Do Dantas A única consolação Que os espectadores Decentes tiveram Foi a certeza De que aquilo Não era a soror Alcofurado Mas sim uma Mardariana Aldantas Cofurado Que tinha Shliques E exageros Sexuais Continua o senhor Dantas A escrever assim Que há de ganhar muito Qualco furado E há de ver que ainda Apanha uma estátua de prata Por um orivos do Porto E uma exposição Das maquetas Para o seu monumento Eredo por subscrição Nacional do século A favor dos feridos Da guerra E a praça de Camões Mudada em praça Doutor Júlio Dantas E com festas da cidade Pelos aniversários E sabonetes em conta Júlio Dantas E pastas Dantas Para os dentes E graxas Dantas Para as botas E nivina Dantas E comprimidos Dantas E autocrismos Dantas E Dantas 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 E limonadas Dantas Magnésia E fique sabendo Dantas Se um dia houver justiça em Portugal Todo o mundo saberá Que o autor dos Lusias É o Dantas Que num rasgo Memorável de modéstia Só consentiu a glória Do seu pseudónimo Camões E fique sabendo Dantas Que se todos fossem como eu Havaria tais munições de manguitos Que levariam dois séculos a gastar Mas julgais que nisto Se resume a literatura portuguesa Não Mil vezes Não Temos Além disto O Ciança Que já fez rimas para a Luz Barrota Que deixou de ser a derrota Dos castelhanos Para ser a derrota Do Ciança E as pinóquices De Vasco Mendonça Alves Passadas no tempo da avózinha E as infelicidades Da ramada curto E o talento insólito Do Urbano Rodrigues E as gaitadas do Morrão E as traduções Só para o homem Do ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Melo Barreto E o fremata Nunes Mocho E a inaxifílica Do Faustino E as impossibilidades Do Sousa Costa E mais pedantices Do Dantas E o Alberto Sousa O Dantas do desenho E os jornalistas Do século E da capital E do notícias E do país E do dia da nação E da república E da luta E de todos Todos os jornais E os atores De todos os teatros E todos os pintores Das belas artes E todos os artistas De Portugal Que eu não gosto E os da águia do Porto E os palermas de Coimbra E a estupidez Do Aldemir César E o doutor José de Figueiredo Amante do museu Forjar Champaio Crítico da luta A quem o fialho Com a imensa piada Entre o jogo Que tinha talento E todos os que são Políticos e artistas E as maquetas Do Marquês de Pombal E as do Camões em Paris E os Vaz Os Estrela Os Lacerda Os Luceno Os Rosa Os Costa Os Almeida Os Camacho Os Cunho Os Carneiro Os Barros Os Silvio Os Gomes Os Velhos Os Idiotas Os Arrangistas Os Impotentes Os Celarados Os Vendidos Os Impecísos Os Párias Os Assetas Os Lopes Os Peixoto Os Mota Os Godinhos Os Teixeira Os Diabo Os Leve Os Constantino Os Grava Os Mantua Os Bahia Os Mendonça Os Brasão Os Matos Os Alves Os Albuquerque Os Choses E todos Todos os Dantas Que houver por aí E as convicções urgentes Do Homem Cristo Pai E as convicções catitas Do Homem Cristo Filho E os concertos do Blanche E as estátuas Ao Lema Ao S E ao Despertar E a tudo Tudo o que seja arte em Portugal E tudo Tudo por causa do Dantas Morra o Dantas Morra Pio Portugal Que com todos estes senhores Conseguiu a classificação Do país mais atrasado Da Europa E de todo o mundo O país mais selvagem De todas as Áfricas O exílio dos degradados E dos indiferentes A África reclusa Dos europeus O entulho Das desvantagens E dos subejos Portugal inteiro Há de abrir os olhos Um dia Se é que a sua cegueira Não é inoculável E então gritará comigo A meu lado A necessidade que Portugal Tem de ser Qualquer coisa de Aceado Morra o Dantas Morra